Para tudo, para tudo, para tudo que você está fazendo, porque a Ubisoft, ao que parece, acaba de anunciar a data oficial e horário em que eles vão revelar pela primeira vez a nova season, a nova temporada, o ano 2, quando vai chegar Dawn of Ragnarok. Fica até o final desse vídeo e, mano, na moral, vem comigo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e olha só o que vocês estão vendo aí, mano. Opa, é aqui. É. O que vocês estão vendo na tela, mano. O que vocês estão vendo, aparentemente... Aparentemente não, né, mano? É sim um teaser, cara. Olha isso. Um teaser de anúncio do novo conteúdo de Assassin's Creed Valhalla, envolvendo gelo lá em cima, envolvendo fogo aqui embaixo, ou seja, os Yutuns, os gigantes de gelo, né, lá em cima, lá tal. E aqui embaixo, Muspelheim, né? O turno do reino... Ah, meu Deus, que o Ragnarok tá chegando! Galera, é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu já dar uma fechada aqui, voltar aqui, ó. Agora de pouco, né? Agora, 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 a Ubisoft acabou de soltar trocentos Twitter, cara. Todas as contas oficiais e não oficiais de Assassin's Creed, galera que acompanha. Enfim, mano. Explodiu, explodiu, explodiu. Primeiro começou a galera com um rumor, falando que a Ubisoft tava mandando alguns e-mails pra algumas pessoas, falando que na próxima segunda-feira, que na próxima segunda-feira, eles iriam tá, né, mostrando aí o novo conteúdo e tal. Não demorou muito, depois que esses e-mails foram visualizados, a galera começou a soltar, a vazar isso aqui. A Ubisoft, oficialmente, mostrou, galera. Isso que vocês estão vendo é o teaser oficial, beleza? Então, olha aí, ó. Monday. Ai, que coisa mais linda. Ah, vamos lá aqui, ó. Há mais pra ver do que Midgard, né, a Terra dos Humanos, em Assassin's Creed Valhalla. Sintonize para a estreia ao vivo na segunda-feira, 13 de dezembro, às 14 horas da tarde. 14 horas, será que é isso mesmo, mano? Pra saber mais. Depois, a própria Ubisoft Brasil. Cadê, 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 cadê? Mano, ó, os caras colocaram, mudaram até o logo. Ah, mano, tá acontecendo, galera, tá acontecendo. Nossa, desculpa, eu dei um grito aqui, foi mal. Tá acontecendo, mano, tá acontecendo. O Ragnarok tá chegando. É, deixa eu colocar aqui. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Cadê o Ubisoft Brasil, mano? Até comentei no Ubisoft Brasil. Aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Todos prontos pra segunda-feira, mano. Eles só esqueceram de atualizar aqui na imagem o horário certo, né? Brasileiro, né? Mas, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, vamos pra cá. Ó, a galera já começou a comentar, o Arielzão, tal. É, galera. Minha opinião. Aí, se a gente entrar, eles colocaram um link, né? Na Ubisoft... Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver. Toda hora tá chegando coisa nova, mano. Ó... Aqui, ó. É onde eu entrei agora há pouco, né? Já coloquei aqui o lembrete ativado. Né? E... Aqui tá dizendo que é dia 13 de dezembro, às 14 horas. Tá vendo aqui, ó? Estreia em dois dias, 14 de dezembro, às 14 horas. Já entra aqui, galera. Já deixa aqui o lembrete aqui, hein? Mas, se vocês querem ver com comentários, é óbvio, é claro, que o Lil vai tá cobrindo, mano. Não tenha nem dúvida que o Lil vai tá cobrindo isso aqui, mano. Se for, seja lá, 14 horas ou 18 horas, que a gente tava mostrando em outro lugar lá, não sei. Depois eu vou verificar com a Ubisoft certinho pra não ter enrosco. Mas a hora que eles falarem, sim, a gente vai tá cobrindo no canal, mano. Tô louco pra ver. Isso aqui tá claro. Isso aqui pra mim tá claro. Que é o novo conteúdo, né? Que vazou lá o Dawn of Ragnarok. Não sei se aqui vai ser chamado de O Alvorecer do Ragnarok, O Amanhecer do Ragnarok. Não sei. Só sei que é, aparentemente, o teaser do primeiro grande conteúdo do ano 2 de Assassin's Creed Valhalla. Nós já fizemos diversos vídeos falando sobre os conteúdos, né, do Dawn of Ragnarok. Mostramos trajes, mostramos um monte de coisa, tá? E é claro, galera, que se vocês não viram, peço pra que vocês vejam lá pra dar uma espiada também. Ou se não quiserem ver nada pra ficar no hype e já ver em tempo real quando for anunciado, só alegria também. O Lil vai tá aqui cobrindo. A dúvida que fica é essa Season Pass, né? É... Ou melhor, né? Essa Season Nova vai ser também uma Season Pass nova? Paga? Ninguém sabe. Há indícios de que sim. nós já fizemos um vídeo sobre isso. Mas ninguém tem confirmação de nada. Então é bem possível que sejamos surpreendidos. Espero eu, mas caso não, já fiquem meio que alerta aí que pode ser pago isso aqui, tá? Provavelmente, na segunda-feira, a gente vai ficar sabendo sobre isso. Já vamos estar aí a par, né, de mais informações pra poder tá compartilhando com vocês. Estaremos na live. Fiquem ligados, tá? Qualquer mudança, eu vou estar falando pra vocês nas redes sociais, tá? Mas até então, tudo certo pra segunda-feira às 14 horas ou 18 horas. Não sei. Vou avisar vocês. Nós estamos... Aqui tá dizendo 14 horas, então acho que é 14 horas. Caramba! Eu vou confiar no YouTube, tá? Eu vou confiar no YouTube, tá bom? Às 14 horas da segunda-feira nós estaremos aqui, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Comenta aí, fala, tira suas dúvidas. Eu vou tentar estar respondendo todo mundo nessa primeira meia hora de vídeo, tá? Tô postando o vídeo agora nessa primeira meia hora. Eu vou ficar focado aqui olhando pro vídeo o que vocês perguntarem. Se eu souber, eu vou estar respondendo, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Ragnarok tá chegando, moleque! O Ragnarok O Ragnarok